Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Vamos continuar o nosso dia, vamos começar falando de polêmica, né? A galera gosta de polêmica, esse aqui é o Justin Shire, ganhou o Chicago Pro faz um tempinho. Para mim ele era um dos caras aí que ia fazer um barulho, ia fazer um estrago esse ano, mas eu confesso que quando eu vi ele competindo no Chicago Pro junto dos outros, essa impressão me deu uma quebrada em mim, tá? Posso estar enganado, vamos ver no próximo show, ele está qualificado para o Olympia e ele postou aqui, ó, rebotinho dele, rebotinho, é um cara que não é tão alto, super seco, ficou muito bem nessas fotos, a iluminação aqui vindo de lado também é muito boa e aquela história, né? O cara sempre põe o Instagram e vai tirar uma foto que ele está no pump, que ele está no seu melhor dia, na sua melhor hora do dia e na melhor iluminação. E alguns comentários aqui no perfil buys and tries vieram e foi interessante. Alguém falou assim, ó, uma pena que ele não fica com esse visual no palco, né? Porque eles não permitem que se use filtros no palco. E por falar que não é permitido, cara, a coisa que é permitido é se inscrever no canal. Se inscreve, liga a notificação para não perder nenhum vídeo. Tem muita gente que acha que está inscrito quando vai ver, não está mais. Então checa lá. E se você não é inscrito ainda, vai, aproveita, aperta o botão aí, se inscreve, não custa nada, você recebe nossos vídeos e ainda dá essa grande moral para o canal que você gosta. O Mike fala aqui o seguinte, que ele vai ser top 7 no primeiro Olimpia dele esse ano. Ele falou, eu disse primeiro aqui, vamos ver. Aqui embaixo alguém fala assim, nessas fotos aqui, né? Ele está se ouvindo nessas fotos. Melhor iluminação e fotografia sem nem mesmo tentar, quando comparado aqui ao que o Chicago conseguiu. E realmente também a qualidade fotográfica de lente, de equipamento. Parece que o site NPC News Online, que é o pai do Tyler, né, cara? Tem até que ter um pouco de cuidado de falar aqui para não ofender muito. Mas parece que todas as fotos ele consegue tirar fora do foco, né? Nenhuma foto está com o foco perfeito. Eles só com centenas de fotos do mesmo show, quer dizer, ele só vai lá apertando o botão, pá, 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 tira várias fotos da mesma pose, não seleciona. Para mim, nem tratar a foto trata, aparentemente, e só faz upload de todas. E como põe muita foto, porque não quer separar só a melhor de cada atleta, para economizar espaço em disco, para economizar banda de navegação, a qualidade e a compressão dos arquivos acaba ficando bem complicada. Aqui é uma foto que a gente vê do NPC News Online, do Justin Shire. Aqui ele fazendo um mosto muscular parecido com o que a gente viu agora há pouco. A gente vê, né, como ele não estava parecendo tão vascularizado, nem tão sólido, quanto ele está aqui. E mais embaixo, o Stephen fala assim, ó, essa é a prova que a iluminação do show estava uma merda. O outro aqui, o Bike Life, fala, pô, ele não pareceu nada disso no palco, né? Na verdade, ele é só um modelo de Instagram. Aí o Glauber manda aqui, ó, pega esse rebote, miguel, achei. Melhor comentário, ele deu um like, né? Então, essa discussão de o cara usa filtro, o cara edita, a fotografia era melhor ali do que no show, a iluminação estava ruim. Na minha opinião, são os dois casos. Primeiro, iluminação não boa, iluminação melhor do que o perfeito. Qualidade de fotografia não tão boa também. Ruim, na realidade, especialmente quando a gente compara com outros fotógrafos que vêm desempenhando um trabalho fenomenal na Pro League. E aí você junta aqui o fato do cara estar num horário controlado, onde ele estava no seu melhor pump, na hora que ele estava com menos água sobre a pele, na melhor luz da academia, etc. É uma conjunção de fatores. Por isso que, talvez, raramente, a gente vai ver um cara tão bom no palco quanto no Instagram. Quero muita opinião de vocês sobre isso. E aproveitando rapidão aqui pra falar do nosso patrocinador, a Growth. Cara, isso aqui tá uma loucura. Chocolate Fit. Ele não tem adição de açúcares, mas tem whey protein. Então é uma maneira de dar um pouco mais de sabor na sua dieta. Aí uma dose extra de proteína. E, mano, também tem as barrinhas. As barrinhas são muito boas, um custo-benefício maravilhoso. A minha preferida é essa aqui, ó, a Crispy. Que eu te garanto, você vai gostar e gostar muito. E sempre lembrando, usa o meu cupom, cupom CHAIN. Se ajuda muito o canal e se apoia quem apoia a gente. O link tá na descrição. Esse cara aqui é o Jesse James West. Um influencer maromba americano. Com milhões de seguidores. É um cara que vem conseguindo produzir um conteúdo fenomenal. E nesse vídeo aqui, ou nesse final de semana, ele mostra esse vídeo. De um show que ele competiu nesse final de semana. E ele falou assim, eu ganhei uma competição de fisiculturismo natural. E aqui é a rotina de poses dele. Obviamente, né, cara? Competição natural, físico. Não vai ser o físico de hormonizado. Mas, ainda assim, é um baita físico. E o grande lance é que ele, sim, fala que é natural. Prega um estilo de vida natural. Mas não fica se achando melhor que os outros por ser natural. E é uma coisa que eu concordo muito. Sendo natural, eu acho que esse é o caminho. O Jesse James West, pra mim, é o melhor exemplo de um atleta, de um influencer que é natural. Que mostra o estilo de vida natural. Que mostra os benefícios de ser natural. E convence uma galera a seguir os caminhos dele. E mesmo assim, ele consegue fazer um crossover. E conviver muito bem com o fisiculturismo competitivo. Com os hormonizados. Tanto que ele produz conteúdo aí, ó. Com o Honey Rumble. Com o rei Ronnie Coleman, que sempre grava com ele. Com o Urs Kalecinski, com o Sadiq. Enfim, ele consegue juntar e unir os dois mundos com muito respeito. Respeitando e sendo muito respeitado. Olha só no post que ele fez aqui, de campeão do show, que ele competiu natural. Olha o tanto de celebridade que deram parabéns pra ele. Ronnie Coleman. Aqui não, aqui só eu. Mas, ó. O Coleman, o Sadiq. O Urs Kalecinski. O Flex Lewis. Derek Lunsford. Muito a Larry Wheels, Greg do Sadiq. Então, ele consegue ter um respeito e unir tudo. E criar um ambiente tanto educativo quanto harmonioso. Difícil não admirar um cara desse. E eu quero muita opinião de vocês em relação a isso. Um outro cara que vem produzindo muito conteúdo. Não é o Jesse James West. Mas é um cara que tá com muita mídia. Que tá sabendo se promover. Que tá sabendo fazer o negócio. É o Urs Kalecinski. E aqui ele faz um treino. Mostra um pouco da vida dele nesse vlog. E eles perguntam pra ele sobre desistir da vida social pelo fisiculturismo. E ele fala que não. Não desistirei da minha vida social pelo fisiculturismo. Meu Deus. Até mesmo porque eu já sou um dos melhores do mundo. E ainda consigo desfrutar da minha vida social de vez em quando. Então, não é sempre. Não é o cara que vai pra balada e festa o tempo todo. Mas também, pelo que a gente entende, não é nenhum dos dois extremos. Não é nem 8 nem 80. Ele não fica indo pra balada o tempo todo. Também não fica recluso em casa o tempo todo. Como um jovem. Ele consegue balancear bem. Na minha opinião, ele consegue fazer isso com maestria. Depois, ele mostra ali um pouco do pump dele durante o treino. Nossa, tá gigante o Urs, hein, cara? Perguntam também qual é o maior objetivo do Urs Kalecinski no fisiculturismo. Ele responde que seria ganhar o título do Olimpia. E pelo menos um título do Arnold Classic. Também perguntam sobre o Urs na Open. Que é uma pergunta recorrente pra todos os classics de top de linha, né? Ele fala que ainda não é hora pra isso. Possivelmente vai. Mas primeiro, ele quer o título da Classic Physique. Pra só depois pensar na Open. Então, o Urs, ele tá extremamente confiante que ele vai ganhar um título da Classic Physique. Eu quero ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Contem pra mim o que vocês acharam. E o que vocês acham desse Mindset do Urs Kalecinski. Vou ficando por aqui. Já já volto com mais vídeos. Valeu!